E aí, bandaiada! Tudo bom? Rupert de novo na área, trazendo pra vocês, aqui no nosso canal SingleplayerBR, mais uma série nova a respeito de Stardew Valley, e hoje a gente vai começar uma fazendinha nova, com júneimos novos! E aí, o que será que a gente vai fazer agora? Agora, eu vou começar então um jogo novo, e eu vou escolher aqui nessa lista, vamos para a fazenda Riverland, tá ok? Agora eu vou demorar um pouquinho pra fazer aqui o meu personagem, tá? E aí eu volto com o personagem pronto pra vocês verem como ficou! Tá ok, terminei aqui de fazer o meu personagem, eu acho que ficou mais com a minha cara dessa vez, tá? Eu não tinha nenhum cabelo menor do que esse daqui, né? Sou meio carecão. Então, esse daí era o menor que tinha, eu vou escolher então esse daí. Então a gente vai fazer uma fazenda do estilo Riverlands, né? Então o meu nome vai ser Molha Vara, e a minha coisa favorita sim, vai ser Molhar a Vara, tá bom? Com isso, vamos pular a introdução, tá? Porque vocês já viram lá na primeira série, se vocês estão curiosos, dá uma passada lá no primeiro ano, né? Que eu fiz o Power Play, e aí, vamos dar um ok. Vamos parar aqui no comecinho, e vamos começar a jogatina. Aqui a gente começa como da última vez, opa! Recebemos 15 sementes de Pastinaca, sim, tem outro nome, tá? Em português, além de Pastinaca, mas Pastinaca Sativa também é o nome dessa tranqueira aqui que a gente planta, tá? Aqui está uma coisinha pra começar aí a sua vida, né? Pra você começar a vida mesmo. Prefeito, Luz. Então, Luz começou aí dando uma ajudinha pra gente, com umas sementinhas. Vamos fazer o que a gente precisa fazer logo no começo, que é colocar a Foice como item número 1, e a gente vai começar a andar com ela, porque agora eu acabei de gastar energia à toa, tá vendo? Então, vamos começar com ela aqui. Além da Foice, a gente vai precisar do Machado como segundo item, da Picareta como terceiro, a Inchada como quarto, e aí depois a gente vê o que faz, tá ok? Vamos dar uma olhadinha, então, o que que tem na telinha? Hoje, então, a gente tem pra previsão do tempo de amanhã, que vai ser limpo e ensalorado, e além disso, a gente tem a sorte de hoje, que hoje a gente tá aí com os Júnimos em bom humor, ajudando a nossa vida a ser feliz, agradável e tudo mais. Então, essa daqui é a aparência que a gente tem dessa nossa fazendinha, da partida interna dela, e eu também precisava fazer alguma outra coisa, aqui ó, que é habilitar esse Always Show to Hit Location, que é pra gente não ficar clicando e cavando o mesmo buraco várias vezes, e também eu vou reduzir o zoom, tá, pra ajudar a nossa vida de forrador, se a gente for fazer aí uma forragem, eventualmente, vamos colocar aqui, tá ok? Eu acho que, por enquanto, é só. Tá bom, terminei aqui, então, de configurar um pouquinho, tá? Eu fiz aí mais algumas mudanças que eu acho que é pra ajudar a gente, tá? Que é como, por exemplo, ter aí os dígitos um pouquinho mais visíveis, tá ok? Vamos fazer, então, aqui a limpeza do nosso lado de fora da fazenda. Essa daqui, não esqueçam, a gente tá na fazenda de Riverlands. Ela é levemente diferente das outras, tá? E aqui eu não vou me importar em manter grama por enquanto, tá? A gente vai precisar de algumas madeiras pra começar a vida, mas depois eu vou cortar um pouco mais delas, e não agora, tá? Eu acho que essa daqui seria interessante tirar. Isso daqui também, porque vai atrapalhar o nosso caminho, tá? Mas eu acho que é só essas daqui, o resto não. Vamos, então, cavar 15 buraquinhos, né? Um, dois, três, quatro, cinco. E aí a gente vai fazer aqui, pelo menos por enquanto, porque a gente já vai dar uma passadinha no PR, pro PR dar uma fortalecida na nossa plantação, tá? Aqui eu vou colocar a nossa semente aleatória, que eu acredito que tenha sido batata, não, pastinaca também. Olha só que legal. Da hora. Vamos colocar tudo aqui, então fechou. Vamos regar. Ah, eu tô errando pra caramba, hein? É porque a gente tem muita energia no começo do jogo, então eu tô tentando me livrar um pouco dela, né? Só que não. E aí a gente vai começar com isso tudo aqui, de plantação. Pelo menos por hora. Deixa eu tirar essa matalhada, essas folhas, essas folheradas aqui que tem. E eu não sei se eu faço a apresentação agora pra vocês, eu acho que eu vou dar uma corrida quanto à busca de recursos, tá? A gente não vai precisar de todas as ferramentas, então é importante que pelo menos a gente consiga depositar as coisas na nossa fazenda. Então vamos cortar aqui. Nossa, vai. Porrada pra caramba pra cortar uma árvore, hein? Olha só. Falta de costume agora, né? A gente já tava acostumado com o machado de irídio, que com três a gente tirava até os toquinhos do chão. E aí eu vou chamar uma atenção pra vocês. A gente tá no começo do jogo e eu tô deixando os toquinhos que eu estou arrancando do chão, das árvores que eu tô arrancando, tá? Vocês devem estar reparendo nisso. Eu não tô me preocupando em tirar eles, porque eles não vão me dar ponto de forragem e eu preciso gastar um pouco, gastar o mínimo da minha energia pra conseguir usar ela de maneira inteligente, tá? Aqui, ó. Só em cortar essa meia dúzia de árvore, a gente já usou quase que quase que tudo de energia que a gente tinha. Tá bom. Precisava de 50 de madeira, acho que deu 50 aqui. E aí eu vou construir uma construir um baú que é pra largar as tranqueiraiadas que a gente tem aqui no inventário, tá? Gostaria muito de colocar do lado de dentro, mas depois eu penso nisso. Não, é melhor do lado de dentro porque senão depois eu não vou... Tipo, eu não vou ter inventário pra fazer a transferência dos itens. Então aqui eu vou deixar a princípio a fibra, pedra, argila. Vou deixar também a minha picareta e o regador, tá? Que esses daqui eu não vou precisar fora. Talvez eu precise da enxada enquanto eu estiver andando e achar alguma minhoquinha. Talvez eu precise do machado pra chegar até aqui se eu precisar cortar alguma madeira no caminho, se eu entrar por alguma outra região. E esse sep aqui também eu vou deixar. E a foice pra eu não gastar nenhum tipo de energia enquanto eu estiver caminhando. Tá bom? Vamos então dar uma voltinha por aí. A parte mais importante da gente ir é pro Pierre que a gente vai ter que fazer umas comprinhas, né? Vamos dar uma olhadinha se tem alguma forragem pra fazer. Tem um dente de leão aqui. E aí eu vou conversar um pouquinho mais a respeito de como vai ser essa série. O que eu planejo pra ela, né? Eu planejo fazer de um jeito que vocês saibam se virar em termos de dinheiro e crescimento aqui na Riverlands. nesse tipo de fazenda que a gente vai construir aqui. Então eu não vou correr muito com o progresso e eu ainda não tenho certeza se eu vou escolher entre ir com a Joja ou com o centro comunitário. Pra gente conseguir um pão. Isso ajuda muito no começo do jogo, hein? 50 de energia. Caramba. Bastante. Vamos começar a puxar o saco da galera. Eu acho que dente de leão é um tipo like. É, a Penny gosta disso daqui. Vamos conversar aqui com ela. Oi, você quer alguma coisa? Nossa, quanto carinho, quanto amor, quanto dedicação. Leia, nossa amante na outra série. Olá. É tão legal te conhecer. Eu fico feliz de te conhecer. Você escolheu uma boa hora pra se mudar pra cá. A primavera é maravilhosa. E a gente então conheceu duas das solteiras. Marni! Ah, o prefeito Lewis me disse que você acabou de chegar. Eu sou o Marni. Oh, oh. Então quer dizer que o prefeito já entrou em contato com você? Tô ligado seus movimentos, hein? Eu vendo animais e gado. Além disso, também produtos pra tomar cuidado dele lá no meu rancho. Você deve dar uma passadinha a qualquer hora. Eu vou sim. Harvey! É um prazer te conhecer. Eu sou o Harvey, médico local. Eu faço check-ups regulares e procedimentos médicos para todos os residentes da cidade pelicano. É um serviço bem gratificante. Oh, tem mais coisa pra falar? Eu espero que você encontre seu próprio trabalho e que seja igualmente recompensador. É em hora. É na sua devida hora. O nomadinho que tem aqui é que a gente vai ter o calendário com todos os aniversários. A gente tem aqui no primeiro ano que a gente só vai ter o aniversário do Louis lá pelo dia 7. Mas eu não sei se a gente vai ter presente bom pra ele agora. Também não vou ligar muito pra isso. Eu acho que no começo não vale a pena muito correr atrás de ninguém que não seja solteiro. E a Hayley é uma boa pra gente começar porque ela é uma das poucas solteiras que fazem aniversário nesse mês. Na verdade é a Hayley e o Shane dos solteiros. O resto nenhum deles é solteiro. A Emily vai ser depois do Festival das Flores. E vocês vão entender porque no Festival das Flores que eu planejo dançar com a Hayley aqui. tá? Vamos dar uma olhadinha então. Aqui também tem os Help Wanted, né? Nada muito genial. Aqui a nossa querida Abigail nossa amada. Ah, é verdade. Eu ouvi que uma pessoa nova tava se mudando naquela velha fazenda. meio que uma pena. Eu sempre gostei de explorar aqueles campos aqueles matagais por mim mesmo, né? Sozinho. E a gente tem também o Pierre. Ei! É o senhor Molhavara, o novo fazendeiro. Eu sou o Pierre, o dono da ladinha local. Se você tá procurando por sementes, a minha loja é um lugar pra se ir. Eu também compro produto animal, né? Eu compro produtos seria alguma coisa como vegetais, né? Produtos vegetais e animais de você por um bom preço. Ok. Um pouco de agricultura pode realmente injetar uma nova vida na economia local. então vamos fazer a comprinha, nossa comprinha. Vamos comprar um bean starter que talvez a gente vai precisar. Semente de pastinaca a gente já tem um bom tanto colocado lá. Semente de couve flor talvez umas três no começo. Semente de batata a gente tem dinheiro pra quatro só. Vamos dar uma olhadinha se tem alguma outra interessante acho que por isso é só né? Por enquanto é só. E acho que seria só as batatas tá? No começo eu acho que as batatas são a planta mais tranquila pra você investir porque elas tem uma frequência maior do que as couve flor. Ela tem uma lucratividade bem próxima uma da outra só que a batata ela vai te dar dinheiro com uma frequência maior então você vai poder reinvestir mais fácil tá? eu acho que eu vou pela batata por enquanto gastando todo dinheiro aí nisso na nossa fazendinha vamos vamos conversar aqui com a caroline olá você deve ser o malhavara o novo fazendeiro eu sou caroline o meu marido ele é o dono né do da lojinha local você chegou a conhecer a minha filha Abigail ela é meio pálida né branquinha com cabelo roxo tranquilo eu acho que é só falar cabelo roxo né seria uma coisa bem acho que não tem uma outra olha aqui tem uma coisa pra pesquisar mas não tem nada ali tá ótimo será que tem tem o Alex o Alex que entrou ali na casinha vamos conversar então oi olá e bem vindo nossa pequena comunidade querido você pode me cham de vovazinha se quiser vamos sair aqui ver se a vovazinha sai também aí assim ela libera o espaço pra gente conhecer o resto do pessoal irritante ter que conhecer todas essas novas pessoas o meu nome é Jorge agora sai daqui e aí o Alex entrou no quarto dele eu não posso entrar porque eu não sou amigo dele o suficiente ele não gosta de mim ele é um chato e aí tem mais algumas pessoas pra gente encontrar vamos ver se a gente faz isso no caminho acho que eu vou passar aqui direto né que eu tenho certeza que a gente vai encontrar o o Gunther olá bem vindo ao escritório arqueológico de Stardew Valley meio vergonhoso mas o isolador antigo saiu com toda coleção nós não temos nenhum artefato para mostrar mas eu estou esperando remediar essa situação logo se você encontrar algum artefato ou mineral por aí fora você pode me avisar e aí ele vai repetir essa ideia toda e está ótimo é só para a gente saber que olha alga verde que da hora só que não e aqui a gente tem também o Clint oi eu sou Clint sim eu sei eu sou o ferreiro da cidade se você precisar melhorar as suas ferramentas eu sou o seu cara isso eu por hoje estou fazendo essa apresentação no intuito de colocar esse vídeo como o primeiro tá eu estou fazendo essa retradução aqui ao vivo mas eu não tenho certeza que nos próximos eu vou fazer isso também olha aqui a pan ei criança meu nome é pan não seja um imbecil não filho da mãe e a gente vai se dar bem tá ok a tiazinha aqui a gente não conversa não o morris não acho que interessante conversar se bem que até dá shane está trabalhando não está interessado em conversar ele não conversa olha só quem está aqui e sam também está trabalhando melhor não colocar ele em perigo vamos dar uma olhadinha aqui a gente tem então para cultivar uma pastinaca e a gente já conheceu 15 pessoas das 28 do vale vamos ver quantas a gente chega a conhecer aqui bem vindo a joja mart como você está indo hoje não acredito que nós nos conhecemos eu sou morris o representante da satisfação de clientes da joja quando você decidir que quer se tornar um membro da joja eu ficarei feliz em ajudar você a fazer uma sua transição na nossa experiência maravilhosa ok isso será que já entrega para a gente um outro não acho que ele não era uma das pessoas importantes para a gente conhecer Abigail nossa querida gostando dela mas a gente não vai ficar com ela dessa vez Maru você não é aquele que acabou de se mudar eu sou Maru eu estive ansiosa por te conhecer sabe em uma cidadezinha como essa uma cara nova é realmente altera realmente a dinâmica da comunidade é existente então a gente conheceu Maru vamos ver na praia como é que está chega então na praia será que o cabeludo está do lado de fora a gente já conseguiu então a primeira minhoquinha mais nada de interessante aqui tem outra aqui livro você encontrou um livro perdido da coleção da biblioteca coleção da biblioteca se expande tá bom para baixo a gente não vai ter ainda o nosso pescador lembre-se que o nosso pescador ele chega no segundo dia ou terceiro dia acho que no segundo amanhã ele já deve estar aí então a gente só vai conhecer ele amanhã mesmo e eu também vou deixar para ir na parte de cima amanhã eu vou agora conhecer lá a fazenda é um cabeludo aqui é o novo fazendeiro que nós todos estávamos esperando e cuja chegada foi motivo de tanta conversa sou Elliot eu vivo na pequena cabine na pequena cabana na praia é um prazer de conhecer valeu cabeludo é nós aqui o esgoto que a gente ainda não pode entrar vamos ver se tem aqui tem olha tá isso daqui ainda não é interessante pegar vamos entrar aqui pra ver será que tem gente aqui normalmente estaria a Emily mas não tá não aqui eu vi entrando a jodi será que a jodi tá aqui tá jodi só o filhinho dela aqui não você não é exatamente como eu imaginava mas tudo bem meu nome é jodi é uma cidadezinha bem quieta então é bem excitante quando alguma pessoa nova se muda ter um fazendeiro por aí pode realmente mudar as coisas legal então a gente conheceu ela também vamos ver dos 28 que a gente tinha pra conhecer então a gente já conheceu 18 faltam 10 aqui a Hayley a Hayley eu não lembro se eu conheci ela né ah você é aquele novo fazendeiro aquele novo fazendeiro não é ah ah eu sou Hayley se não fosse por essas roupas horrendas você poderia até ser bonitinho como sempre uma pessoa simpática e que julga as outras pessoas pela pela personalidade né a gente boa pra caramba enfim vamos lá será que tem mais alguém pra gente conhecer ou a gente já volta pra fazenda pra terminar as plantações e dá um limpo a pegar algumas madeiras e essas madeiras a gente transformar em algo útil acho que não tem nada por enquanto aqui esse primeiro dia realmente é bem interessante a gente fazer forragem aqui o nosso inventário já tá cheio acho que eu vou comer essa alga verde que era uma das paradas interessantes pra gente fazer agora né enquanto a gente não consegue dinheiro pra ah tem semente misturada o que será que a gente coloca então no lugar dessa semente misturada bem acho que eu vou comer o pão isso vai ajudar um pouquinho a gente aí a cortar mais árvore e a plantar mais coisas falando nisso como a gente tá numa numa fazenda do tipo riverlands eu vou cortar as árvores aqui de fora e ó sempre eu vou deixar o toquinho tá e aí eu fiz cagada porque tá eu jogo a fibra fora né fibra cadê aqui e aí que mais que eu coloco aqui pro lixo vou jogar argila fora também que é mais fácil da gente achar do que né atualmente a gente vai precisar do cep com o cep não da fibra então vou pegar o cep aqui vou deixar a argila jogada fora e o cep vai ser útil olha que legal a gente tá preso no lado de baixo da fazenda será que dá pra passar por lá não a gente não tem como passar por causa das pedras ó eu precisaria da picareta pra atravessar aqui então vou ter que dar toda uma volta pra conseguir chegar na fazenda de volta muito louco muito feliz esse tipo de coisa mas então aí terminamos então de dar essa voltona vamos fazer o seguinte aqui eu já vou poder colocar algumas coisas deixa eu ligar aqui a fornalha aí ligar a larira eu vou guardar então algumas coisas no meu inventário que seria acho que um dente de leão duas da fódio essa daqui eu acho que vou guardar uma só vou guardar uma só e a madeira que a madeira por enquanto eu não vou precisar vou pegar então o regador vou pegar a picareta que talvez eu termine um pouco antes né de fazer as coisas e vamos trabalhar nesse trabalho então eu vou dar preferência por manter aqui sempre manter tudo plantado tá então eu vou vou dar preferência pra manter isso daqui focado aqui e não ter que ficar andando e perdendo muito tempo com caminhada aqui dentro da fazenda então vamos opa não era este aqui dois três um dois três eu acho que vamos precisar de mais um e aqui vamos regar tudo colocar a couve-flor pro lado de cá ah não acho que colocar aqui a couve-flor e a batata aqui pronto e aí vamos fazer algumas vendas aqui eu vou vender a concha e as duas da fódio que é o dinheiro que a gente vai fazer hoje né e eu vou cortar a árvore pra ver se eu consigo arrumar mais alguma coisa tá se sobrar algum tempinho talvez eu vá lá pra parte de cima hoje eu preferia não desmaiar porque 50% da nossa energia que já é pouca vai acabar pesando demais tá então eu prefiro não arriscar desmaio vamos ver aqui o que dá pra fazer e ó repara que tá bem escuro então por enquanto não vai ser uma coisa muito legal ficar trabalhando muito noite né mas aqui na fazenda não acho que vai ter problema vamos ver aqui se tem alguma coisa pra forrar que forragem é sempre interessante né é difícil pra caramba de enxergar sem luz agora mas ó tem como cortar pelo menos as árvores então aí cortei algumas árvores então só aqui na parte de cima tô com 36 madeiras no bolso e estamos chegando perto da meia noite eu acho que eu vou dar o dia realmente por encerrado porque eu pretendo tá com energia completa amanhã então se a gente dormir entre a meia noite ou uma hora da manhã provavelmente a gente não vai receber nenhum tipo de é olha a gente já tá com 17 15 acho que dá pra cortar 11 9 7 5 3 foi tá bom então é isso acabou o dia vamos dormir conseguimos então 72 de madeira 50 de sep isso daqui já dá pra pegar e usar tudo pra fazer fertilizante vai ser muito bom se a gente já tiver a receita amanhã mas eu acho que não a gente precisa primeiro colher as pastinacas eu acho que isso vai ser lá pelo dia 5 então vamos dar um ok vamos dormir encerrar aqui a primeira noite né e vamos para o dia 2 da nossa fazenda Riverlands conseguimos então o nível 1 de forragem mais um em proficiência do machado e agora a gente começa a ter semente de árvore a gente também conseguiu a receita de sementes selvagens de primavera e também a fazer o field snack que seria o lanchinho de campo com esses dinheiros de hoje foram os menores possíveis a gente conseguiu só uma conchinha e duas da fódio que deu aí 110 de ouro pra gente com isso no máximo a gente consegue duas sementes de batata mas eu acho que eu vou segurar um pouquinho esse dinheiro e vamos ver o que dá pra fazer no dia 2 é bandaiada esse foi o episódio de hoje se curtiu não esquece de deixar o seu like compartilhar com a galera nas redes sociais se inscrever pra mais conteúdo e comentar aí embaixo o que tiver no seu coração se quer dar aquela forcinha mais pro canal dá uma olhada no link do padrinho aí embaixo e no mesmo lugar também tem os links das nossas redes sociais como a nossa página no facebook alvanista twitter e a comunidade na steam agora vamos pra prévia do que vai rolar no próximo episódio no próximo episódio de número 2 a gente vai conseguir um artefato que vai deixar muita gente impressionada vamos continuar passeando pelo vale buscando pessoas pra conhecer e com isso a gente vai ganhar a varinha de bambu a gente então vai começar a pescar e passar o conhecimento de uma maneira de economizar tempo do dia enquanto você pesca vamos ter a cutscene do museu explicando a falta de artefatos vamos colher cebolinha e dar uma limpada na fazenda com isso mandaiada valeu pela companhia pela audiência e falou tchau tchau